Alô, alô Zona Sul, vem comigo porque tá começando show de ofertas clássicas da sua quarta-feira. Isso aqui, meu, é igual feijoada em sampa. Não pode perder. Quer pagar mais por menos? Aqui é o seu lugar. Bem-vindo ao maior grupo FCA das Américas. Bem-vindo a Fiat Ventuno Nações Unidas. E pra falar de nações, não tem ninguém melhor do que o porta-voz da Zona Sul, ele, meu parceiro, Jefferson Silva. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Gé. Beleza? Boa semana pra gente. Obrigado por receber o Guia 1, por mais uma quarta-feira e por estar ajudando a galera que, pô, às vezes precisa de um carro baratinho pra começar ou precisa de fazer um upgrade no seminovo da garagem. É isso aí, tem pra todos os gostos aqui, Thiago. E hoje eu tô sabendo aí que você preparou um show de ofertas, um top 10. Isso aí, são 10 ofertas todas abaixo da tabela. Todas? Todas abaixo da tabela, pode conferir. E pra todo perfil de família? Todo perfil de família. O Facião tá aqui em frente ao SP Marketing, Avenida das Nações Unidas. 22665. E o telefone é o 1194708-8386. Já liga e reserva o seu, hein? Reserva, consulta, manda o seu CPF, nome, data de nascimento e o Gé vai consultar qual o melhor agente, qual a melhor parcela e, às vezes, até qual o melhor seminovo. Porque, assim, dentro do mesmo perfil de carro, por exemplo, vou falar, Fiat Ideia, tem quantos na casa? Tem vários. Vários, né? Tem a de Venture, tem normal, tem 2010, 2012. Automático, tem mecânico. É isso aí. Então, aqui tem um seminovo, aqui tem um Ventuno pra você. Primeira oferta, Gé? Primeira oferta aqui atrás da gente, ó. Aí sim, hein? Vamos falar de 2008, grife automático. Caraca, 2018, Gé. Essa é 2018, do ano, né, Thiago? Gente, eu gosto muito, powertrain 1.6. Essa é um carro que, eu vou aqui desse lado pra falar um pouquinho da entrega, né? São 116 cabarinhos, essa versão traz todas as molduras cromadas, os frisos cromados, as calhas laterais cromadas. E o mais legal, vocês estão vendo o teto, ele é full glass. Ó, vou abrir aqui atrás, dá um confere aí. Ó. Show de bola, né? É um setor panorâmico, lindo, né, Gé? Lindo, lindo, lindo. Essa versão, inclusive, é o topo da gama, não é, Gé? É o topo da gama. Aí, esse vem com airbags frontais, airbags laterais, side airbags, o iCockpit, que é um volante pequenininho. E as funções de mídia ali na sua frente, o arzão digital no dedo ali que você controla. E a tela, que é uma central que conversa com o seu volante. Esse carro, vem na plataforma da PSA, que tá em todas as linhas Peugeot e Citroën. É isso aí. 1.6, 16 válvulas e 116 cavalinhos. É isso aí, Gé? É isso aí, Gé? Automático. Automático, topzera, hein, velho? Topzera, topzera. Rodona de 16. Essa é bonitona, né? Preta, 2018, baixa quilometragem. Baixa quilometragem, assim, o mais especial que tá bem abaixo da tabela, Gé? Já ouvi, Gé, tô ansioso. Ó, vamos lá. Esse carro aqui no mercado, tabela, tá em torno de 65 mil. E aqui? Tá pedindo 58, 990. Caraca, de 65 por 58? 990. É isso aí, Gé. Ó, não perde tempo. Manda agora o zap aí pro Gé. Tá no título do vídeo. Já reserva, Gé. Já reserva o carro, tá bom? Vamos falar de barato agora? Agora. O barato tá ali do nosso lado ali, ó. Vamos falar de Fiat Idea. Lembra que eu falei no começo e nem tava combinado, hein? Ó, pensa no seguinte. Essa é uma plataforma que me agrada demais. Eu falo sempre dos produtos EFCA. Sabe por que esse carro me agrada? Ele traz uma área envidraçada maravilhosa, uma amplitude, boa acuidade visual. Essa aqui ainda é a versão ELX. É uma versão que entrega bastante, completa. Mecânica, aqui, Gé, é 1.4. É 1.4 aí, ó. ELX Flex 1.4, gente. Então, vem comigo. Por que que a mulherada gosta, as esposas gostam? Olha o espaço que você tem nesse carro, gente. Ó, a gente tá aí sempre, né? Independente, eu falo do quantas pessoas você vai transportar, o legal é que todo mundo que esteja no seu seminovo, esteja no seu carro, esteja confortável. E esse é um carro que agrada muito as mamães, as famílias, porque ele acopla bem 5 pessoas. Gé, aqui, então, é o powertrain de sucesso 1.4. 1.4, motor fire, que é um motor bem econômico e fácil manutenção também, Thiago. Boa. É um motor que dá pra você usar tanto pro dia a dia quanto pra uma viagem longa também, que ele responde bem, né? Boa. É um carro show de bola. E é uma oportunidade? Por que? Oportunidade também. Esse carro aqui também, Thiago, tá na faixa de 25. Só que a gente tá pedindo só R$19.990. Caraca. R$19.990. De 25 por R$19.990. Barato. Sabe aquela parceria na casa de R$499? O Jefferson Silva tem. É só mandar o zap agora no DDD 11. 94708-8386. Eu falei que tem várias ideias, né? Mas esse aqui, ó, só tem um. Então não demora. É isso aí. Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro, tá aqui atrás da gente, ó. Vamos falar de Fiat Punto 2016. Uau. Esse é o modelo Essence, completasso. 1.6, Thiago. Isso é legal demais, hein, gente? O ícone, eu acho que dá a via de estar no emblemático visual, né? Esse visual que vai trazer as colunas traseiras com o Crystal Glass, todo o bloco óptico revestido com máscara negra. Essa versão, como o Jé falou, é 1.6, 16 válvulas. É um carro que tem um amplo espaço interno. Ó, vou puxar aqui um pouquinho. Eu gosto muito do design, se liga aí. É legal, porque parece que é um hatch compacto por fora. E, ó, muito, 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 muito espaço interno. Por dentro, né? E esse é bem completo. Já vem com som original de fábrica, volante revestido em couro, todos os comandos som no volante, os quatro vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico. É top, hein, Jé? Completasso. 2016, gente. 2016, esse. O preço já vem agora, se liga, porque o preço era R$ 34,990. Isso já na oferta. Mais... O preço de tabela dele é R$ 37,490, Thiago. Pera aí, então era R$ 37,37 por R$ 34, e agora, Jé? O Guia 1, R$ 33,990. Eu vou gastar mais mil reais pra ir embora, hein? R$ 33, ó, aquele lá que você vai no match fala, R$ 33, é isso aí. R$ 33,990 aqui na Fiat Ventuno, Nações Unidas. É isso aí. Jé, dá pra provar a fichinha pro telefone, né? Dá pro telefone, quer dar entrada, quer fazer essa entrada, quer simular parcela, manda o CPF, data de nascimento. Vale aí pra todo o estado de São Paulo, se você tá no interior, não perde tempo não, porque aqui são 25 anos de compromisso com você, consumidor. Qual o compromisso firmado que a Ventuno há 25 anos criou, Jé? É um padrão Fiat Ventuno, que é um padrão de todos os seminóbulos, independente do ano, mesmo, seja ele do ano 2019, seja ele 2010, 2008, todos eles vão passar por uma vistoria cautelar, que é uma vistoria pra ver se o carro já teve algum tipo de batida, que afetou estrutura, algum tipo de sinistro. Se foi recuperado de leilão, sinistro. Tudo isso. E aí, pro consumidor que tá assistindo a gente entender, esse perfil de carro, ele é comercializado aqui? Não, a gente não comercializa esse tipo de veículos aqui. É importante falar isso? Nenhum tipo de veículo de reprova a gente vende aqui na nossa loja. Sem nenhum tipo de restrição aqui não. Lembra que eu falei lá do Ideal Primeiro 2010? Sem nega, tem 2011 e tem 2014 também. 14 aqui do nosso lado também. Então, ó, gente, aqui não é fraco não. Quando eu falo, aqui o negócio é maluco. Vamos pra próxima, Fiat? Vamos pra próxima. Agora vamos falar de hatch automático? Bora. Aqui do nosso lado, ó. Aí, HB20, 126 cavalinhos. É isso aí. 1.6. É um câmbio bem legal, bem dinâmico, um carro muito, 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 eu acho que... Esse já é uma versão da frente um pouco mais atualizada, Thiago, que é uma versão premium. Ó, outra coisa legal é que esse aqui teve, além da atualização na frente que o Gia tá falando aqui, ó, DLR, canhão de projeção, também tem canhão de projeção na, no auxiliar, mais rodas de liga leve. Sabe o que foi pra mim a maior mudança da Hyundai neste compacto? Qual seria? O câmbio. Seis marchas, né? Aqui já é um câmbio de seis marchas. Detalhe, conversor de torque. Véi, quando você sai... O carro fica mais econômico, né? Mais econômico, anda melhor. É, fantástico. Então, gente, ó, eu vou te convidar aí, assim mais gente, do mestre Lucas, vem pra cá, porque, ó, toda a integração do automático, o arzão já com ionizador, tela integrada de sete polegadas ao volante, todo multifuncional, vidro, trava, alarme, retrovisores elétricos, travas elétricas, descansa-abraço, um banco que te acolhe muito bem, regulagem de altura e profundidade, cara, tem tudo, tudo que você possa imaginar num compacto 2018 com baixa quilometragem que tá aqui. O melhor é saber que lá fora um carro descendo a casa é de 57, 58. Mas aqui é Fiat Ventura, Nações Unidas e Guia 1, mais por menos sempre. 49,990. De 58 por 49. 49,990. É realmente queima de estoque, Thiago. Top 10, Top 10, Top 10. É pra esse carnaval, nesse final de semana. Vamos falar em carnaval, o Ziligno tá rolando. Tá rolando, corre pra cá, sábado e domingo a gente vai tá de plantão. Sábado e domingo plantão, segunda abre, terça fecha. Boa, não vem na quarta, porque na quarta-feira vai ter... Já encerrou, hein? Bora. Não perde tempo. Próxima oferta. Vamos falar de outra oferta aqui, ó. Vem comigo, que é um ótimo carro pra você que procura SUV com preço acessível. Vamos falar de Duster? Uau. Essa é a Duster 2013, essa é a Dynamic 2.0 automática. Maraca, Gé. Ô, Gé, quando a gente fala no 2.0, é a mesma linha, inclusive, galera, pra quem fala, só pra entender, aqui é a mesma linha, né? É uma Joint Venture Nissan Renault. Ou seja, os motores 2.0 automático que estão na Duster são os mesmos motores que estão no Nissan. Aquele que vai ter no Sentra de 145 cavalos, no Fluence, é o que vão tá aqui. Com 20 kgfm de torque, é brutal. Central acelera uma barbaridade. Tá um pouco escurinho aí. Nós vamos dar aqui uma clareada, mas eu posso te falar? Esse carro é maravilhoso. Central de mídia integrada da LG. Essa é uma central que a LG fez pra essa Joint Venture Nissan Renault. Roda de liga leve de 16 polegadas. Os retrovisores cromados. As barras de teto já estão lá. E se você ainda não conhece o que um Renault Duster pode entregar pra você que busca um SUV de 145 cavalos, eu te convido. Venha fazer um test drive, venha conhecer o carro, porque tem essa possibilidade, né? É um ótimo carro, Thiago. É isso aí. Ô, Gé, lá fora um carro desse na casa de 40 pila, 39,9, né? É isso aí, essa média aí. 35,990. Renault Duster 2013, 68 mil quilômetros rodado, carro novo, sem detalhe, pode vir conferir por 35,990. Lembrando, é automático, tá? É isso aí. Próxima oferta, Gé. Vamos falar de um automático barato agora. Tá aqui atrás da gente, ó. Fiat Linea 2013. Uau. Esse é um Absolut 1.8, dualógica. Completácio, Thiago. O que eu gosto aqui, que é emblemático pra mim, Gé, é a assinatura da Fiat no design desse carro. Cara, pensa num sedanzão bicudo, esse carro aqui. Eu gosto demais. Aqui você tem canhão com parábola simples e a loja na dupla, mais auxiliar, friso cronado, rodona de 17, né, Gé? É isso aí. Lindo. Esse vem num câmbio automático. Eu queria mostrar pra vocês a usabilidade e o espaço. O conforto que você vai ter em a bordo de um... Sedan Premium, né? Premium. Conforto essencial desse carro. Top. Nossa, os bancos em couro, gente. Ó, vem comigo. Se liga aí no visual. Agora, dá um confere no cockpit. O que você vai ter aqui? Olha isso. Câmbio automático, os bancos em couro, volante multifuncional, sistema de mídia integrado. Olha lá, o welcome da Fiat no painel pra vocês. Muito, 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 muito legal. É... Tradição, solidez, estamos falando de um produto... Confiabilidade. Confiabilidade. É um 2013 automático, Gé? Olha, esse carro na tabela FIP, Thiago, tá incrível. Por quê? O preço dele na FIP é R$ 32,200. Mas pra você ir de casa, eu vou fazer por apenas R$ 24,990. Gente, tá mais baixo que a FIP. Bem mais baixo. Além de estar mais baixo, que a FIP você tem, o laudo cautelar 100% aprovado, a transferência grátis, revisão de entrega e a tranquilidade de sair daqui com um carro com garantia e procedência Fiat Ventura nações unidas. Beleza? Show de bola. Pagando R$ 29,900. R$ 24,900. Nossa! R$ 24,900. Gente, bugou aqui, deu tela azul agora. R$ 24,900. Você tá comprando um compacto num sedan premium automático. Próxima oferta, Gé? Procurando export. Vamos lá? Eu tenho dois modelos, eu tenho uma 09, mas eu vou apresentar pra vocês agora, é uma 2008 Freestyle, cinza, completaça, Thiago. Tá aqui do nosso lado, ó. Eu sabia que a Freestyle é a versão que mais vendeu, esse carro vendeu 600 mil unidades. Essa aqui é a mais legal. Por que a mais legal? A versão Freestyle é a que mais entrega, é a que tem mais itens e mais acessórios instalados. Então, ó, essa frente que é icônica da primeira, eu acho que é legal falar isso, esse aqui foi o primeiro SUV que a Ford trouxe ao Brasil e são mais de 600 mil unidades comercializadas. É um 2008, ele vem, retrovisor no Space Gray, a roda no Space Gray, que é o tom, as laterais também. Combina bastante com essa cor, né? Ainda, hein, Gé? Já com as barras de teto, a versão aqui é 1.6 já flex. Aqui traz o step na tampa traseira também, um ícone da Ford pra esse primeiro SUV compacto no Brasil. Tá aí, ó. E aqui, completão, gente. Tudo que você possa imaginar tá presente aqui, ó. Ar, direção, vidro, travas, bancos em couro. Muito legal. Esse também é um carro que agrada muito, eu falo sempre das esposas, porque é legal pensar que o carro vai ser pro uso de toda a família. Então ele tem boa altura do solo, uma boa ergonomia, uma boa dirigibilidade. É isso aí, Thiago. É R$ 26,990. Aqui no vidro, mas pra você, especial guia 1, Thiago, eu ainda vou fazer um desconto. Sério. Esse carro aqui, ó, de R$ 26,400, tá R$ 25,990 mesmo. Tá aí, gente. R$ 25,990, oportunidade. Pra levar embora, hein. Ô, Gé, qual que é a próxima oferta? Vamos falar também, no mesmo estilo, um carro alto, espaçoso? Vem comigo, ó. Tá aqui atrás da X. Olha aí, Gé. Que é essa Space Fox 2010. Nós estamos falando num Germany com 1.6 litros, completão, com ar, direção, vidro, trava, rodas de liga leve, um visual bem legal. E eu falo sempre que é um carro pra família. Quem gosta de colocar a criançada, quem gosta de embarcar a família e curtir a estrada, esse é um ícone. É uma 2010. A 2010, 1.6, completa. Essa já vem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, retrovisor elétrico. Kit completo, Thiago. E o preço? Ó, lá embaixo. Space Fox 2010, R$ 21,990. Ó, louco. R$ 21,990. R$ 21,990. É barato, hein, Gé? É muito barato, né? Esse é o Top 10 Fiat Ventuno, Nações Unidas. Manda o Zap pro Gé e aprova o seu fichê por telefone. É isso aí. 9 4708 8386. Não perde tempo. Vai pra ligar. Quer fazer sua avaliação no usado? A gente paga. Melhor avaliação do mercado é aqui, ó, na Nações Unidas. É isso aí. Vambora pro próximo que tá aqui atrás da gente, ó. São mais de 500 carros no estoque. Se você não tá procurando algum que a gente não falou no vídeo, pode entrar em contato também, que eu vou procurar pra você. Vamos falar de um hatch econômico, Thiago? Bora, Gé. Aqui, ó, C3 2017. Esse é 1.2 PuriTec. Caraca. Aquele motorzinho super econômico. Posso falar? Maravilhoso. A Faye fez um test drive, fez uma avaliação desse motor. A média, 21 km por litro. É o mecânico 1.2 mais barato no Brasil e aquele que mais te entrega. Tem shifter, ele te mostra a hora de trocar as marchas pra manter a economia. E trabalha nessa casa aí com um carro que vai fazer de 18 a 21 km por litro. É econômico, né? É econômico demais. Pra você que tá procurando carro pra aplicativo, pro seu dia a dia, esse carro é perfeito. Hoje é 1.2, não gasta nada, seguro, barato, sinistralidade baixa. Com direção elétrica, com vidro, trava, alarme, ar-condicionado, somzinho já. Com campo visual legal também. E esse aqui, ó, LED Driver, é muito legal. É um carro que tira as mulheres da zona de risco porque não tem sinistralidade, não é um carro com risco e ainda tem uma condição de uso muito legal. Bacana, Thiago. Super econômico e super, a manutenção super barata também. Também. Então vamos falar, ó, esse é um 17,17, 1.2 por ITEC, super promoção também. De 38,540, que é o preço da FIPE dele, eu vou fazer por 35,990. Pensa que você tá saindo do aluguel, por exemplo, de um carro de 1.800 reais e vindo aqui pra uma prestação na casa de 1.100? Baixíssima, não. 1.100? Isso aí, Thiago, mais ou menos isso aí. E se tiver, ó, eu quero, tô com fôlego, eu quero dar uma entrada maior, sua prestação baixa ainda mais. Baixa mais. Ô, Gé, próxima oferta desse vídeo. Próxima oferta tá lá no canto, Thiago. Vamos lá. Vamos falar agora de um hatch também, com uma pegada esportiva. É legal, hein? Com opcionais diferenciados também, teto panorâmico. Uou! Motor 2.0 mecânico. Aí sim. Já sabe do que eu tô falando? Ah, não, o que que é? É um 308 Allure. Ele fica provocando que ele sabe que eu gosto dos PS6s e é bem legal. Eu vou falar, é divertido. Show de bola, né? Se você não conhece, tá aí, ó. Vem conhecer. Esse é um carro surpreendente. Por quê? Ele é um 4 cilindros, mas é um carro que entrega muito. É um carro com teto panorâmico, um visual extremamente esportivo. Eu acho um design muito legal. Rodas de 17 polegadas, um pneu com perfil baixinho, freio disco nas quatro rodas, o teto panorâmico. E eu vou te falar, esse 2.0 é surpreendente. O mais legal, pra quem gosta do aplicado não esportivo, a gente tá falando que é o 2.0 mecânico. Então, ó, se eu tivesse uma sugestão pra te falar. Se você não andou, tá procurando um carro, mas não quer um carro com sinistralidade alta e quer um design legal, vem conhecer esse carro. Porque ele vai te surpreender em todos os sentidos. Vem, dá um olhocinho, anda e você vai entender qual é a proposta e como a usabilidade do 1.308 é muito grande. Você fornece uma pegada esportiva, né? É legal, cara. Show de bola. Eu sou suspeito, gosto demais. É isso aí. Jair, 2013, o que você preparou aí? Ó, de 33,45 com a tabela FIP dele, Thiago, vou fazer por uma oferta especial esse carro que é R$ 26.990. Barato, né? Pense em você. Aí, pense agora. R$ 26.990. Uma pequena entrada, mensais na casa de R$ 5.99, com 600 pila. Você tá andando numa nave, 2013. Sai do busão. Do ano, hein? Sai do transporte público e vem andando que é seu e numa nave, que é um 308. É isso aí, Thiago. O que mais, Jair? Encerramos o Top 10. Encerramos? Porque eu vou fazer um segundo bloco com oportunidades. Pra você que quer carros pro trabalho, quer renovar sua frota em uma condição com 25% de bônus. Isso é diferenciado, hein? Cara, só tem aqui na Nações Unidas. Só tem aqui na Nações Unidas. E detalhe, tem só três chassis à espera de quem ainda não comprou com um quarto do valor de desconto. Muito desconto, né? Espero vocês nesse final de semana, plantão. Sábado e domingo. Podem procurar. Chegou aqui na loja? Procura o Jefferson. Ou se quiser reservar seu carro antes, no 11 947 08 8386. Thiago. E eu espero vocês no segundo bloco com zero quilômetro na Fiat Ventura Nações. Fica ligado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.